Olá gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou fazer a limpeza deste banheiro. Quem me acompanhou aí fazendo a limpeza da pia lá da cozinha e também aqui do box deste banheiro que é da kitnet, é continuação daqueles vídeos lá, tá gente? Então, aqui hoje eu vou fazer a limpeza deste banheiro, da parede aqui, vocês vão ver como que é fácil de limpar isso daqui se você utilizar os produtos, né? Na maneira certa. No nosso caso aqui, apenas um produto, tá gente? Eu já fiz uma limpeza assim lá na minha casa quando eu deixei alugada, quando eu voltei para lá, a parede do banheiro estava terrível, gente. E olha, super funciona, eu garanto que vai dar certo. Mas quem vai dizer para mim se realmente limpou e se ficou bom ou não, se está aprovado e se eu vou merecer o seu like, é vocês, meus amores. Fica comigo até o final. No final do vídeo, você me fala se valeu a pena você assistir, se ficou bom este trabalho, tá bom, pessoal? Para você que está chegando aí agora, seja muito bem-vindo. Para você que já me acompanha, aquele abraço com muito carinho. Deixe os comentários aí para mim, que eu amo ver o comentário de vocês. Vocês viram como que está seco aqui? Já faz tempo que está assim. Para fazer esta limpeza, é bom o banheiro seco, tá gente? Para esta dica que eu vou passar aqui hoje para vocês. Esta dica é excelente para você que não pode mexer com produtos químicos fortes, com cheiro forte, como água sanitária. Eu não suporto, gente. Principalmente dentro de banheiro, né? Que fica muito fechado e o cheiro prejudica a gente. Olha a situação que está aqui. Só mostrando para que vocês possam ter uma noção. Aqui, gente. Olha, se você não viu eu limpando o box desse mesmo banheiro que eu vou fazer a limpeza aqui, eu já postei aqui no canal. Vou deixar fixo aí para vocês como eu limpei este box no primeiro comentário do vídeo, tá bom? Então, se você não acompanhou aqui, quiser dar uma olhadinha. Gente, ó, aqui estou passando tudo no rapidinho. Vou passar a seco, tá bom? Então, isso daqui é o que? É sapólio. Este que está aparecendo aí na sua telinha. Então, é só você pegar, coloca numa vasilha, pega uma esponjinha, né? Como esta daqui e passa por tudo. Tem que passar bem dentro dos rejuntes. Você quer que saia aqueles fungos que ficam, né? Tem aqueles bolor que vai ficando? Tudo mofo? Com o tempo, né, de chuva, principalmente, quando dá aquele bastante tempo de chuva, geralmente, todos os banheiros começam a sair essas pontinhas pretas aí, que é esses mofos. Então, você pode passar com o banheiro seco e espere secar. Tem que deixar secar bem. Pode deixar uma hora aí. A hora que terminar de secar, aí você vem. Olha só para vocês verem. Eu passei por tudo. Não vai gastar demais, não, tá, gente? Eu vou dar duas dicas aí para você como retirar isso daqui agora facilmente. E o bom, gente, é que não prejudica a nossa saúde e nem a cerâmica. Não vai desbotar, não vai sair a proteção do piso. Nada disso, tá bom? Olha só para vocês verem o quanto já clareou. Minha irmã trocou a lâmpada aqui para mim. Obrigada, Nay. Valeu. Ficou bem mais claro para mostrar aqui para vocês. Você viu só como que já saiu? Aqui eu estou utilizando o quê? Um bombril seco. Para este banheiro aqui, gente, eu gastrei três buchas de bombril e fiz um pouco também ali com a esponja, né? Essa amarelinha mesmo de lavar louça. É só você esfregando assim, ó, o bombril, que vai saindo este pozinho do sapólio que nós passamos aqui. E quando sai este pozinho, já sai toda a sujeira que estava grudada na cerâmica junto. Gente, é incrível como que limpa. E o rejunte é a mesma coisa, ó. Eu passei com a buchinha também, mas eu confesso que eu preferi o bombril. Eu acho que fica melhor, limpa bem melhor com o bombril. Mas você pode fazer aí do jeito que você quiser. Não vou mostrar aqui eu limpando tudo, porque vai ficar um vídeo cansativo, né? É a mesma coisa. O que você fizer em um, você vai fazer em tudo, ó. É só esfregar bem e depois, olha só como é que vai saindo, tá vendo? E depois que tiver tudo terminado, é só você lavar normalmente. Porque vai sair, toda a sujeira vai sair aqui, gente. Por isso que é uma limpeza a seco. Aí depois você joga água, dá uma esfregadinha com rodinho, né, de esponja. E pode secar normal e você vai ver como que fica bom. Faça o teste aí, se você tem dúvida. Faça em uma parte só, mas faça o teste. Depois você volta aqui e conta pra mim o que você achou. Olha como que saiu, gente. Tá vendo? Aqui tá tudo esbranquecidinho assim, ó. Por causa que o sapólio já agiu. Que é o mesmo, o sif. Eu acho que é a mesma coisa, tá, gente? Ó, pra você limpar aquelas partes mais altas. Eu coloquei esponja de bombril aqui no rodinho de espuma, ó. E fui esfregando, claro. Tem lugares que você tem que esfregar mais, lugares que você tem que esfregar menos. Não é milagre. Mas que fica bom, gente. Fica bom demais. Olha isso. Vou terminar aqui, meus amores. Não sai daí sem deixar aquele like aqui pro canal, tá bom? Quero aproveitar para mandar um grande abraço para Damiana Nascimento, de Manaus, Amazônia. Ela pede pra mim mandar um beijo para a Cacá. Ô, Cacá, beijo no seu coração, minha linda. E também um abraço para Luzia Alves, de São Paulo. Ô, Luzia. Um abraço pra você e um abraço pra todos vocês que estão chegando aí agora. Comente de aí onde você está me assistindo e se você gostou deste vídeo. E aqui, gente, ó. Já esfreguei tudo, já joguei água, lavei normalmente, né? E agora já está seco. Vim trazer o resultado pra vocês. Olha só como ficou, gente. E aí? Merecia aquele like? Gostaram deste vídeo? Desta dica que eu trouxe pra vocês? Se você gostou, meus amores, então deixe um like pro canal. Curta, comente, deixe seu comentário aí. Porque pra mim é gratificante ler o comentário de vocês. E não deixe de assistir os outros vídeos, gente. Limpando box também. São dicas simples, mas que nos ajudam muito aí no dia a dia. Olha só como que ficou esta parede, gente. Olha isso. Ficou maravilhosa, né? Nem parece aquele banheiro que estava naquela situação. Então é isso, meus amores. O vídeo de hoje vai terminando por aqui. Um grande abraço pra você e pra sua família. Que Deus abençoe grandemente você, tá bom? Um beijo no seu coração. E até amanhã no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.